Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile, respeita o mágico caralho Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Sassarica em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha quicando a xereca, novinha safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Ela joga xereca pra baixo, novinha safada ela sempre faz isso Onde o bagulho já fica xerão, vai novinha quicando que isso Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de balinha, ela tá cheia de tensão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rapida pro zigão de amanhecer Todo mundo tá ligado, que ela pode ir de botão Todo mundo tá ligado, que ela pode ir de botão Essa puta é conhecida como a puta do borrão Então para, não fica de graça Joga esse rabo, faz a punição Prega só na cachéria com a moça na piroca no teu maridão Prega só na cachéria com a moça na piroca no teu maridão Prega só na cachéria com a moça na piroca no teu maridão Prega só na cachéria com a moça na piroca no teu maridão Prega só na cachéria com a moça no teu maridão Prega só na cachéria com a moça no teu maridão